É tudo transparente, mostra, mostra pro Brasil Wesley Safadão vai iniciar o combate Vamos fazer uma foto, vamos fazer uma foto, peraí Pra foto, pra foto, pra foto Eu quero mostrar você aqui, viu? Ô Breno, vem pra cá, traz o troféu, o novo troféu aqui, senhor Apresenta ele, pra dar sorte Ó, a gente quer aqui, nessa forma desse troféu, agradecer a todo o apoio da Betvip, nome de IWS Que alegria, esse é o troféu da temporada, Natan Queiroz, que alegria, cara Tá muito bonito, é um monumento, especial, porque É, esse é o mais desejado, ficou bonito? Ficou lindo, seu suspeito pra falar Isso aqui se torna um objeto de desejo de qualquer vaqueiro hoje do Brasil Poder chegar numa final e levantar esse troféu aqui do campeonato Betvip Portal Tá lindo, parabéns e boa sorte por todo o campeonato aí Fota a foto, mostra o troféu Levanta o troféu pra cima Levanta, o mais importante troféu da vaquejada brasileira Coloca pra cima, coloca pra cima Fasta pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente O Brasil inteiro conectado Dá tempo ainda de fazer o cadastro? Será se dá tempo? Pessoal da produção, a foto lá atrás, lá Vamos lá, vamos lá, gente Tem uma foto Aê, aê Olha a pessoa que tá em casa Ainda dá tempo de apontar o celular para a tela de transmissão Canal X1 ao vivo Transmitindo oficialmente Esse grande desafio Boa sorte a todos Devolve Devolve porque só ganha Só leva se ganha Começa com você Oh, astro Leve, leve, leve Começa com vocês Vim campeão brasileiro E aí? E aí, meu lorde? Olha aí a fera Olha a fera Vem comigo, vem comigo Cadê a torcida do Natan? Torcida do Wesley Safadão Eita, meu prefeito O canal X1 vaquejada, meu filho Hoje vamos Respeita, Betv É, não tem o que fazer não Mas eu nasci pra isso Já deu uma usura aquela uvinha lá na Bahia do Sergipe Agora eu vou comer logo essa uvinha Pra acabar logo a piada E eu ganhando Na próxima revanche Que eu tenho que dar revanche O cara que perde Ele tem revanche Quem ganha tem que dar Eu dou um boi pra ele Já tá avisado Tá feito Será que o WS vai tomar esse Danone hoje? Ele garante que sim, viu? Ele veio pra ganhar O WS veio pra ganhar Vamos falar com ele aqui O WS sempre tá dando um recado ali Diz que você não toma Danone hoje não Ai, até o cavalo dele adoeceu Ele tá mais nervoso ainda Ele disse Eu tô nervoso Imagina, eu tô relaxadão Bora começar Opa, vai começar Vai começar Vai começar Prepara Vamos lá, meu DJ Por aqui tudo pronto Viu, seu? Aí já está apresentando Moral Safadão Na pista Botando o bando de sucesso Vem a dupla Que representa a fortaleza Família Back Vip A WS Ao seu lado Vem Delvânio Almeida Os olhares se voltam Na pista Nesse momento Aí vem O homem que revolucionou o cenário Da nossa vaquejada brasileira O Wesley Safadão Na pista Nesse momento Se apresenta Alora Coiaba Alô, meu Ceará Alô, Fortaleza Alô, Ceará Alô, as WS Chegou a vez dele Convido o Wesley Safadão E o Bibi Campeão brasileiro Deu Vânio Almeida E o Estereiro Adrenalina Milhão Suspense A galera vai à loucura A galera vai à loucura Meu porro Arquibancada do Parque Boinelor E toda de pé Toda de pé A boa Arquibancada do Parque Boinelor E pra assistir de pé Um dos X1 Mais aguardado do Brasil O Wesley Safadão Versus Natan Queiroz O capa louca O capa louca Já disse Que todo o boi Ele vai sacar os pés Ô louco meu O cara tá confiante Viu, senhor Ó, clima de expectativa geral Safadão tá por aqui Devonio Almeida Já combinaram aqui Já conversaram O homem tá relaxado Tá bem Tá montando uma máquina Bandinho de sucesso Animal extraordinário Aquisição dele Pra cela dele Boiada já chegou no break Tá colocando os protetores Tudo certinho Protetores MMC Padrão Campeonato BetV Portal Padrão X1 Tá lindo Vamos quebrar todos os recordes Em apostas Telespectadores Todo mundo tá ligado O Brasil parou, viu? É hoje que a gente vai tirar Hoje aqui Essa diferença Safadão Vai ter que passar pra correr Virou uma vez Tem que passar Uma posição legal O garoto O SB Safadão Na casa do boi Passou a volta Sensacional Capricha garoto Eu sou mais você Bandido do sucesso Aras WS Oh, judiação É o garoto prodígio Da vaquejada brasileira Que se apresenta Representando o senhor De Maqueróis Equipe BetVite Vila Capalouco A Montalegre Rio Grande do Norte O Malabarista Da saquejado Inventou Da Capalouco Inventou Do X1 Brasil Bem ligado Pelo feixe da lama Doble Guiaça Apresenta E vem o Rio Grande do Norte Na pista Monte Aleve Que vem agora Eita emoção Quem tá aqui Na pista Agora Meu filho Natan Queiroz Na pista Nesse momento Nobre Faro Na pista Nesse momento Alô Feixe da lama Alô galera Do rancho Climaca Alô Itaituba Alô meu Pará Chegou a vez dele Monte Alegre Alô meu Rio Grande do Norte Vila Capalouco Vem aí Queiroz Anche Redenção É o Pará É o Pará Na pista Nesse momento Aí vem Natan Tom Quarto de Queiroz Ele e o Peixe da lama Beleza Peixe do liberado E agora Que o bicho vai pegar O homem Montando um dos melhores Cavalos do Brasil Nobre Faro Natan Queiroz E Peixe da lama Vem aí Levanta meu povo Wesley Safadão Partiu na frente Não teve aproveitamento Agora chegou a vez dele Vem Natan Queiroz Trabalho garoto Ele vem controlando O Peixe da lama Recebe a cauda Passou volta Sensacional Ele vem controlando O trabalho Garoto Não são mais vocês É pra fazer Valer Segura Natan Valeu O louco O louco meu Esse cavalo é psicopata O louco meu A torcida do Natan Agora vibrou Olha você Olha você na pista Natan Queiroz Lá em Teres É pressão O pessoal de casa Está aqui também conectado Com a gente Segundo PG Para a gente Para a gente passar Aqui agora Tem três minutos Está certo Estou contando aqui O pessoal do auxílio Aqui na cabine Já está fazendo Contagem regressiva De três minutos Que é o intervalo Que eles vão ter Para voltar Para o segundo boi A competição está aí Primeiro boi Do Wesley Safadão Foi zero Primeiro boi Do Natan Queiroz Valeu Restam mais dois Bois A competição está aberta Aí para todos os dois Um detalhe No boi do Safadão Que deu uma queda Magestral no boi Colocou o touro Segurou na mão No linguajar nosso É um cara que realmente Como eu falei no início Aqui da transmissão Que veio numa crescente Emblemática Um cara que está correndo O boi forte em casa E mostrando que tem Timinário com a boiada E Natan Queiroz Um show à parte Capa louca Cavalo aqui nos braços Deu a capa louca Colocou o boi no meio Saiu na frente Mas está tudo aberto ainda Safadão que vai voltar Para o segundo boi É que vai abrir aí A segunda rodada Ele já está chegando aqui Tem mais dois minutinhos Para voltar Para se apresentar Fez bonito E vem para fazer melhor agora Viu Senhor Vamos lá Daqui a pouco O Safadão Corre esse boi Se anuncia O próximo rodízio Que vai começar aí Ok E finalizando aqui A gente já emenda Da classificação normal O astro da música brasileira Está na pista Nesse momento Se apresenta Alô minha Beth Alô família Beth Levanta meu povo Família Beth Levanta meu povo Alô Aras WS Alô Aras WS Na pista Nesse momento Se apresenta E vem ele Wesley Safadão Aracoiaba O Ceará Bandido do sucesso Vem aí Foi adquirido Por mais de 500 mil reais E o bandido do sucesso Na calda do boi Wesley Safadão Passou a volta Sensacional Só mais você O boi parou Dificultou Ficou para trás Retorno Sobe lá Só alertar Os competidores Que mesmo pegando Retorno Os competidores Têm que passar No bem-estar Ok Dessa forma Fiquem atentos Que mesmo pegando Retorno Têm que passar Aqui no final Da pista No bem-estar Ok Beleza Ok Vem Natan Capaluca Se apresenta E vem agora Cadê a torcida Do Natan Queiroz Cadê a torcida Do Natan Queiroz Levanta meu povo Chegou a ver nele Ele vem representando Da vila Capaluca Lução de Maquerosa Aí vem o Pará Ele vem aguardando Cadê a torcida Vamos abater palmas Cadê Vamos aplaudir Mais uma Capaluca Ele tá avisando Cadê você meu DJ Cadê o DJ Vem com a gente Adrenalina agora Suspense Vambora meu DJ Vem comigo meu DJ Pressão na máquina Sonora A TV Levanta meu povo Que bancada Tá de pé Natan Cadê o peixe Que bancada Tá de pé Natan Os olharem Se voltou na pista Nesse momento Tu pra ver de pé Vocês pediram o show É o show que tem agora Pediram o show É o show que tem agora Peixe da lã Alô Itaitu Alô Pará Alô Redenção Chegou a vez Da do Natan O Natan se apresenta Ele já utilizou Ó o boi peixe da lã Ó o boi peixe Pra cá Pra cá Agora sim O boi pegou a posição Legal Certinho legal Vem Natan Queiroz Abri far o aura Na capa do boi Passou o voo Passou o voo Passou o voo Passou o voo Levanta meu povo É a vila capa louco Natan Queiroz Segura Natan Queiroz Esse cara é um psicopata Da boiada Irmão Vamos embora meu povo Wesley Safadão O Wesley Safadão Vem pra se apresentar Vem Delvão de Almeida Fortaleza O senador Que representa WSH Iberte Vip X1 ao vivo Vaquejada Dessa forma aí Ele tem que se apresentar Agora Conheceu Isso Ele tem que votar No regulamento Depois que ele se apresentar Aí agora vão ser Quatro minutos A tolerância Ok meu irmão Vem pra cá Wesley Por gentileza Safadão Pra cá meu irmão Vem a você agora Chegou a vez do Ceará Se apresentar na pista Nesse momento Mais uma vez Tem algum cearense aí? Tem algum cearense aí? Ô Dayane Pereira Chegou a vez De Aracoiaba O Ceará Fortaleza na pista Nesse momento Aí vem Foi brigou Foi brigou com você Wesley Segura um pouquinho Vê se não machucou Segura aí Segura aí Vamos lá oficial Olha Põe aí safadão Põe safadão Ele tá brigando aí Ele tá brigando aí Pessoal do primeiro Socorro que estiver por aqui Safadão Se quiser Então vai machucar você Delvão Olha lá Pessoal do primeiro Socorro Dá uma chegadinha aqui Vai precisar Wesley Não? Tá bem? Ele só vai sair Só um minutinho aqui Tomar uma pancada Na perna aqui Beleza Pessoal que tá ali na pista Pessoal que tá ali na pista Fica atento aí Boi valente aí Boi valente Tá certo Breno Boi brigou Que é o Boi brigar Boi investiu Boi partiu pra cima dos competidores É regulamento de retorno também Boa Cano tem direito a se recuperar Pra voltar a competir Boa Cano tomou uma pancada na perna Aqui tá se recuperando Quando ele achar que tá bem Ele volta pra tirar o Boi da vez Eu acho que tá tudo em paz aí Né? Tá tudo em ordem? Beleza O homem é arrochado Meu filho O homem é arrochado Arrochado Ele queria Ele poderia ter um tempo Pra se recuperar Mas não quis não Não saiu não Cadê Juninho não Cadê Juninho não Juninho não Meu filho Cadê Vitinho O anão Anão dos WS Cadê o anão voador Hein meu filho O anão voador Chegou O anão voador Chegou Uma salva de palmas Pra o anão voador Uma salva de palmas Pra ele Cadê você Cadê meu DJ Suspenso total Cadê você Cadê na linda Que o homem chegou Beleza Vamos lá meu DJ Pressão na máquina sonora Vem pra cá Vem pra cá meu DJ Pressão na máquina sonora Talizão Alô minha TV Danto Bota pressão na máquina sonora Convido ele Na pista Nesse momento Wesley Safadão Levanta meu povo Sacodeiro Que bancada Vamos lá Alô Frei Miguelinho Alô Parque Boinelor Chegou a vez dele O astro da música brasileira Se apresentava Bora Bora Pra cá Delvani Que eu sou Mas você é safadão Só vai você safadão Caprincha Safadão Na cauda do boi Passou a volta Ele controlou Sensacional É pra fazer valer Segura Safadão Zero Com esse resultado aí Segura pra gente o BG Segura pra gente o BG Tem boi recursos Com esse resultado O público presente Com esse resultado O Wesley Safadão Se apresentou Duas vezes Não teve êxito Nos dois bois Natan Queiroz Se apresentou Duas vezes E vale dois Dos bois Como são três bois No geral Não tem mais chance Pra o safadão Tentar empatar Com esse resultado O grande campeão Levando pra casa 700 mil Leva o troféu A glória Deu show Deu capa louca Deu espetáculo Foi emblemático Ele vem na pista Receber O aplauso O carinho do Brasil Venha pra cá O garoto O fenômeno Prodígio Ele que inventou O X1 O homem a ser batido Em todo o Brasil Natan Torquatu Queiroz E a família Davi na capa louca Oh Natan Queiroz Você é diferente Seu Ele vai correr Mais um Vai correr o terceiro Segura a boiada Segura o boi Eduardo Ele vai correr Mais um boi Ele vai correr Mais um boi Segura a boiada Ele se quer terminar Os três bois Deu é um direito Deu Ele vai correr Mais um boi Tem boi lá Dá uma palavrinha Aqui Desse boi Tu vai correr Vem cá Ele vai colocar Deu aqui Bancada Ele vai correr Mais um boi Ele falou que era três Três capa louca E três valeu Então falta um Falta um Falta um Tem que vir Pro aplauso da galera O carinho do povo Do Pernambuco Na pista Nesse momento Convido ele Vem comigo Meu DJ Natan Torquatu De Queiroz Raimundo Edivando Mais conhecido Ô Natan Que sensação diferenciada Ê peixe velho A Bet Vip e os fãs Chegou em peso Ó Vou começar aqui A entrevista Com Meu parceiro Um cara Um cara que tem Tem um grande apreço Um cara de Um cara que veio de baixo E conquistou o Brasil Ele conquistou o mundo Da vaquejada brasileira Saiu do Pará Cidade Garrafão do Norte E veio Pra fazer o seu nome Aqui no Nordeste E veio Mostrar Quem é o peixe Peixe Parabéns Que Deus continue te iluminando Cavalo excepcional Parceria Com fidelidade Você e Natan Queiroz Eu sei que um momento Desse aqui A adrenalina tá grande Mas a emoção Pula e fala mais forte Aí dentro do seu coração Boa noite E as palavras são suas Eita galera É Vontade de falar Tanta coisa Que Só Deus sabe O tamanho da alegria Que tá no meu coração Porque eu acho que Todo mundo me conhece Sabe que eu tenho Um coração aberto Um coração bom Limpo E é isso aí Obrigado meu Deus Tamo junto Não Se eu chorar É de alegria Viu Quero dizer que Esse prêmio aqui Eu quero dedicar Hoje Hoje Eu quero dedicar ele Ao Rancho de Baca De Taituba Viu No Pará Que poucos conhecem Que é um cara Que eu tô com ele Trabalho com ele Há mais de 5 anos Nunca tive um salário Com ele Eu nunca tive um salário Nunca quis ser funcionário dele Porque eu disse Se eu puder defender você E pedir um desconto Qualquer coisa Eu peço desconto E hoje E sempre ele me deu Mato que tem um salário Ele nunca comprou A senha que ele pagou Pra mim Ele nunca pegou Um real de senha O pleno que eu ganhei Se for um carro Uma moto 20 mil 10 mil Ele nunca quis um real Então eu não vou querer O salário de um cara desse Quando Natan Me mandou mensagem Eu perguntei Eu vou mandar mensagem Pro meu patrão Já sabendo Que ele dá de coração Então Quero dizer a você gente Que esse prêmio Vai pro meu patrão Topado Valmi Filho Meu patrãozão Prefeito doidão De Itaituba Seu Edmar Queiroz Natan Me mandou mensagem Ela não respondia Aí mandou mensagem de novo Aí eu disse assim Você quer só isso? Aí ele mandou legal Então tá dado Isso aqui Isso é uma máquina De ganhar dinheiro Não Dinheiro Todo mundo tem Tem vários milionários aqui Agora cavalo bom Quem tem é o Rancho Climaco E peixe da louva Patrão E eu tô pronto Preparado Pra no Palberto Soriano E o X1 Especial Contra Meu amigo Bruno Piaba Viu? Nobre Faruota Rancho Climaco Grupo Capalouca Bet Vip E o Fuzil R15 Tá aqui Obrigado meu Deus Obrigado a todo mundo Torceu esse prêmio Pra todos Natan Tamo junto Parabéns meu amigo Você é um fenômeno Você é um fenômeno Criador do X1 Top Top Quero também dedicar Esse prêmio aqui A meu filho Que tá fazendo 12 anos hoje Pedro da Lama Engarrafou Norte do Pará Pedro É pra você meu filho Te amo Papai te amo Tô morrendo de saudade Parabéns peixe Você é um cara iluminado Que Deus te abençoe Continue te iluminando Meu irmão Parabéns O oferecimento Bet Vito Natan Queiroz Parabéns meu irmão Que show que você deu Natan Mais uma vez Mostrando o que você sabe Fazer de melhor É dar show Aqui dentro da pista É fazer show Pra todos os seus fãs É fazer show Pra toda vaquejada Que você chega Natan Que Deus continue te iluminando Você é um cara do bem Um cara do coração gigante Foi como eu disse ontem Narrando uma carreira Na classificação aqui E eu disse Natan Muitos Querem bater Na sua cara Agora Falar de Natan é fácil Difícil é ser Natan Queiroz Natan Parabéns Mais um Pra o seu currículo Que Deus continue te iluminando Parabéns Boa noite E as palavras São senhor Boa noite Boa noite a todos Boa noite a toda galera Obrigado pelo carinho Eu acho que é isso Eu tava tenso Não vou mentir Primeira vez que eu botei nesse cavalo Já pra disputar Meu cavalo machucou O peixe me emprestou O cavalo Não é fácil Deus abençoou Esse cavalo é um fenômeno Hoje não é a toa Que ele é o segundo Melhor cavalo do Brasil Já no ranking do portal Peixe abateu duas senhas Eu só tenho que agradecer a Deus Por tudo que tá acontecendo Hoje o cenário da vaquejada mudou Graças primeiramente a Deus Depois as betes que chegaram Vinícius da betesporte Pessoal da aposta ganha Bet favorita O Wesley com esse campeonato Juntamente com o Fábio Fazendo de tudo com a bete vip Claro O meu patrão Os nossos patrões Júnior, Tadeu Galeguin das encomendas Wesley Muito obrigado a todos vocês E detalhe Quem jogou no linkzinho do capa louca Pode comemorar E comemorar Porque nós fizemos a forra E que vem o próximo Eu queria o WL Mas vem o WS Vem WL Vem Vem WL Chamadinha gostosa Um milhão de cada lado É louco Vamo pra foto oficial Vamo pra foto 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 Vamo pra foto